O objetivo do projeto de lei é corrigir uma injustiça cometida há 133 anos contra o poeta João da Cruz e Souza. Na época, foi negado a ele o direito de ser nomeado promotor público, porque ele era negro. A proposta partiu do deputado do PT, Dirceu Dresch, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento. Antes da assinatura do projeto de lei, uma homenagem ao poeta foi realizada no busto existente na Praça 15, no centro da capital. Depois, dentro do Palácio Cruz e Souza, o projeto foi assinado. Importantíssima figura como Cruz e Souza, pela história, pela contribuição dele na formação do nosso Estado de Santa Catarina, através da poesia, através das suas propostas, dos seus desafios, foi cometida uma injustiça de não reconhecê-lo e nomeá-lo como promotor público por ser negro. Como a Assembleia Legislativa agora, junto com as entidades, com as organizações, o próprio Ministério Público, esperamos que a gente tenha o apoio na Assembleia Legislativa para aprovar este projeto, reconhecendo ele, mesmo depois de falecido, mas a gente reconhecer essa história, essa caminhada, e essa grande injustiça que foi feita com Cruz e Souza, e essa grande figura catarinense. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina reconheceu a importância da homenagem. Com esse gesto, apesar de ser um gesto apenas simbólico, um gesto simples, mas é um gesto de reconhecer o equívoco da história e mostrar para a sociedade que nós precisamos trabalhar com uma sociedade mais justa, mais igualitária. Cruz e Souza, que deixou de ser promotor de justiça em razão da discriminação, ele representa hoje, na verdade, os mesmos ideais que o Ministério Público tem na sua atuação, que é a luta pela aplicação da justiça, pela aplicação da igualdade e, especialmente, pela fraternidade social. João da Cruz e Souza nasceu em Nossa Senhora do Desterro, hoje em Florianópolis, em 24 de novembro de 1861. Filho de escravos alforreados, morreu em 1898, vítima de tuberculose. Ele é considerado o maior poeta do período simbolista e é um dos maiores nomes da cultura catarinense. Tu és um poeta, podendo te assinalar, que, por contas, o mundo destino...